O Bispo da Diocese de Juína, Donerí José Tondelo, participou, nesse final de semana, das festividades da Paróquia São Francisco, no município de Aripuanã. A celebração no domingo foi especial pelo Dia das Mães, logo após a comunidade participou de um delicioso almoço. O Bispo Donerí, após ter retornado à cidade de Juína, fez questão de deixar uma mensagem especial a todos de Aripuanã. Olá, querido povo de Aripuanã, queridos irmãos e irmãs, queridos padres, irmãs e seminaristas. Tive a graça de participar da festa das mães no meio de vocês, bem juntinho de vocês em Aripuanã, com muita alegria e gratidão. Que grande e bonita festa! A comunidade toda presente, cumprimento e agradeço a todos pela colaboração e ajuda. Deus vos abençoe pelo envolvimento prestado à comunidade. Parabéns, mamães de Aripuanã, parabéns, povo de Aripuanã. Que todo este serviço alegre e festivo seja revertido em prol do nosso povo e nossa gente de Aripuanã. Parabéns, mais uma vez. Contem comigo, com minha amizade e minha oração. Na paz de Cristo ressuscitado. Donerí José Tondelo, Bispo de Ocesano de Juína.